Eu sei que já não tenho idade pra ficar tão dependente Mas eu mudei quando te olhei e você me fez pensar pra frente Por mais que eu tente desviar, tô sempre em sua direção Parece que eu soltei do mundo e segurei só na sua mão Tava pensando em te roubar, fugir pra longe do país Morar num lugarzinho em Cancun não é o que você sempre quis Sem precisar me preocupar em te levar pra casa cedo Enquanto eu tiver do seu lado não precisa mais ter medo Porque se me perguntar quem eu respiro é você, você, você Se for pra escolher o céu ou a terra respondo você Se quiser saber, minha alegria é te ver, te ver, te ver Quem sabe eu te quero tanto assim porque esqueci de te esquecer Eu sei que já não tenho idade pra ficar tão dependente Mas eu mudei quando te olhei e você me fez pensar pra frente Por mais que eu tente desviar, tô sempre em sua direção Parece que eu soltei do mundo e segurei só na sua mão Tava pensando em te roubar, fugir pra longe do país Morar num lugarzinho em Cancun não é o que você sempre quis Sem precisar me preocupar em te levar pra casa cedo Enquanto eu tiver do seu lado não precisa mais ter medo Porque se me perguntar quem eu respiro é você, você, você Se for pra escolher o céu ou a terra respondo você Se quiser saber, minha alegria é te ver, te ver, te ver Quem sabe eu te quero tanto assim porque esqueci E te esqueci Te esqueci Te esqueci